A polícia de Cambé está tentando localizar também criminosos que praticaram um assalto, aliás, um furto, em uma oficina naquela cidade. Toda a imagem, toda a ação foi filmada também. Pode rodar. O crime foi praticado em uma oficina localizada no Jardim Santo Amar em Cambé. As imagens mostram toda a ação criminosa. A polícia civil já está à procura dos bandidos. São elementos que provavelmente não sejam aqui da cidade. Efetuaram de ferramentas para arrombar a porta dessa oficina mecânica, de onde subtraíram vários aparelhos, lixadeiras, máquina de solda. E é nítido, dá para ver que utilizaram uma fia de estrada de cor branca também para levar as ferramentas e essa máquina de solda. A gente conta com a colaboração da população. Um dos elementos, aparece bem a sua face aí, quem conhece, quem entre em contato com a gente, tanto aqui no primeiro DP de Cambé, no 3251-0106, quanto no 197 ou no 181 da Polícia Militar também. Ou seja, a polícia aqui de Cambé fechando o cerco contra a criminalidade, né? É, exatamente. Já foi uma proposta do tanto do Dr. Jorge quanto do Dr. Algacir, que ladrão aqui na cidade de Cambé não se cria. É, todos, a maioria dos roubos e furtos, a gente está batendo em cima e estão conseguindo tirar de circulação. Mesmo sendo elementos de outra cidade, que sejam, cheguem, então estamos batendo em cima e estamos tirando de circulação. Rapaz, mas tem bandido, hein? Meu pai do céu, cara. Mas virou uma praga sem fim, né, cara? Não virou uma praga? Rapaz, bom do dia você vê, ó, essa molecada está cada dia mais cedo entrando no mundo do crime. Você vai numa rodinha, você passa num bairro, tem uma rodinha de 10, tem 7 ali que estão pensando em cometer crimes, cara. Fazer coisa errada. Mas está demais, cara. Está nascendo, está nascendo, ó. Vou dar um exemplo aqui, cara, 10 bandidos, aparece um, gente boa, cara. Que praga que é essa? Que não acaba nunca. Também, né? Com leis falhas. O povo cada vez mais pobre, entendeu? Enquanto os políticos bandidos, cada vez mais ricos, a molecada que já tem a cabecinha fraca, falou o quê? Vou ficar trabalhando enquanto eu pago imposto aqueles bandidos meteram a mão no nosso país, afundando cada vez mais, o cara vai roubar da gente. O cara que tem a cabeça fraca já, já não gosta muito do trampo também, vai fazer o quê? Vai começar a praticar assalto, vai começar a praticar crime. Com uma desculpa de quê? Ah, se aqueles caras podem roubar, eu também posso. É, só que aqueles caras têm uma diferença, eles não vão presos. Eles roubam, roubam, arrebentam com o país, não vão presos. Entendeu? Que tinha que ser pelo contrário, né? Daí que tinha que apodrecer na cadeia. Agora, você que vai se enveredar pro mundo do crime, você que é um Zé Ruela que vai praticar esses crimes, você sim vai ser preso. Vai amargar uma cadeia superlotada, um presídio onde tem rebelião, você pode ser morto, pode ser espancado pelos outros presos. Você vai amargar. O criminoso político, nesse país, não fica preso. Então, não vai com essa história, não, os caras roubam e também vão fazer, não. Que você vai se lascar. Política não se lasca nesse país, não. Só tem benefício.